No vídeo de hoje, fiz um ritual pra que o meu ovo de dragão chocasse Mas no meio do ritual, eu fui impedido algumas vezes por criaturas do Minecraft Mas no final de tudo, o meu dragão acabou nascendo E com ele, darei início a minha jornada como o rei dos dragões Sejam bem-vindos a Mining of Thrones Eu já estou indignado, porque eu não posso ficar um dia fora da minha base Que já me roubam Simplesmente abri meu baú e não tinha mais os meus diamantes Tive que minerar de novo, fazer todo aquele scrambit E perdi novamente meu tempo minerando, gente Eu preciso vir aqui fora porque eu quero falar com o meu Drakezinho Ele é um ótimo dragãozinho, maravilhoso Consegui domesticar ele no último episódio E agora ele é o nosso primeiro dragão E o nosso amável dragão também, velho Olha isso, que bonitinho Tenho um objetivo muito forte hoje E pra esse objetivo dar certo Eu precisava que o tempo ficasse assim E que esse templo fosse construído Construí esse templo E agora eu posso fazer o que eu preciso Ah, eu vou morrer Ah, corre! Aquele bicho quase acertava uma flecha em mim Eu estou com um coração Outra coisa que aconteceu também é que Juju já tem base secreta Então vou lá pra base secreta Mostrar tudo pra vocês E depois a gente vai começar o desenvolvimento do ciclo de vida do nosso dragão Finalmente chegamos! E agora eu quero apresentar pra vocês, meus amigos A minha nova base secreta Não é tão grande assim Mas a gente pode estar expandindo ela E basicamente eu coloquei alguns baús aqui Pra gente guardar nossos itens mais importantes E também tem minha cama Que é aqui que eu vou dormir, né? E obviamente, esse lugar tem uma entrada secreta Pra eu poder colocar o meu drag e o meu cavalinho Eles não podem ficar lá fora Guerra foi declarada Eu fiquei sabendo E eu preciso tomar muito Mas muito cuidado Tá, deixa eu colocar a minha mochila aqui no chão Porque eu preciso pegar uma coisa, velho Eu preciso pegar o meu ovo de dragão E também esses ossos de dragão aqui, gente Como o clima tá de chuva Eu vou colocar o meu ovo de dragão lá fora E ele vai começar a mexer E aí a gente precisa esperar até ele nascer Com esse Dragon Bone E com esse Dragon School A gente consegue fazer Ah, não é assim Mas a gente consegue fazer um staff Onde a gente vai fazer o dragão obedecer a gente Eu também vou precisar de outros recursos No caso, o Dragon Warn Né? Que é isso aqui O Dragon Stave E também a flauta Que é o Dragon Bone Float E pra evoluir nosso dragão A gente vai precisar de Dragon Meal Pra fazer o Dragon Meal A gente vai precisar de muito osso E de carne Tá tudo certo Tá tudo legal Agora vamos sair da base, gente Porque precisamos Começar a chocar o nosso dragão Antes que a chuva pare Pessoal, eu simplesmente tô amando A companhia do Drake Porque ele tá me ajudando bastante aqui Nas minhas jornadas Jornadas Porque assim Vem muito bicho pra me atacar E o Drake Ele só vem pra perto de mim Né? Os bichos tão vindo me atacar Ó, ó o Drakezão Vai, Drakezão Ei, ei, ei Que que é isso? Porque tá sendo o coração daqueles vampiros Isso, Drakezão Ataca eles Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Tem um Ilade Ai meu Deus Esse cara do vampiro Nossa, ele tá aqui atrás de mim Pera Ai, peraí Que esse Ilade aqui tá Tá meio Lascado Na minha mão agora Ele vai cair ali O Drake vai dar um jeito nele também Creeper atrás de mim Então Nossa, ainda bem que o servidor não tá largado hoje, velho Graças a Deus Ok, vou aproveitar que tá chovendo Olha, tem nó de vampiro aqui Eu vou pegar Vamos colocar o nosso ovo de dragão no lugar que ele deve ficar Mas tem um Creeper No nosso altar Precisamos tomar cuidado Porque os ataques tão múltiplos Vai, Drake Acaba com ele Beleza Acaba com isso aqui também, Drake Isso, meu querido É isso Vamos lá, vamos lá Eu tenho um toche? Eu não tenho um toche Mas vou deixar Peraí, calma aí Eu preciso craftar umas coisas antes Peraí, Drake Protege tudo aí, cara Ok, rapaziada Eu vou precisar craftar as coisas aqui E eu disse pra vocês que eu ia precisar Onde que tá os blocos? Cara, roubaram até os blocos aqui Mas ainda bem que tem um zumbi Calmosa Infeliz Entrar na minha residência Toma Ih, não Cara Travou tudo Meu Deus, gente O server crashou E eu acabei morrendo pro zumbi, velho Dá licença, Drake Cuida aí da porta da casa, cara Eu preciso começar a craftar as coisas A primeira coisa que eu preciso craftar É esse Dragonborn Então a gente já começa a craftar ele A outra coisa A gente vai precisar de madeira Ai, meu Deus do céu E a madeira A gente vai conseguir Fazer Calma aí Sai daqui Pela trafa Pega ele, pega ele Isso Dá uma chifrada dele, Drake Dá a chifrada dele Então olha que nenhum outro zumbi vem pra cá Ou O vampiro Aí o vampiro Morreu pro meu Drake Meu Drake é bolado demais, gente Ok A outra coisa que eu preciso craftar aqui É nada mais, nada menos Do que o staff Pra gente conseguir controlar o nosso dragãozinho Então Construímos Tudo na mão Não, nem tudo na verdade Mas agora a gente pode Iniciar Deixa eu pegar aqui Dá licença, Drake Deixa eu pegar aqui uma tochinha dessa Pra colocar aqui no altar Pra ficar mais claro Eu O Drake é poderoso demais E Ovo de dragão Fique aqui Agora eu preciso só ficar aqui Escaltando meu ovo de dragão Ai, meu Deus E esperar ele nascer Porque ele precisa nascer perto de mim Ai, ai, ai Muito creeper Muito monstro Eu não posso deixar esses monstros Me atrapalhar na minha jornada Isso Acaba com ele Boa Drake, cuidado Não Você não atacará o meu Drake Ai, meu Deus Largou, gente Vamos, dragão 2 Preciso que você Nasce agora Preciso que você mostre seu poder total pra mim, cara Eu fiz até um altar Personalizado só pra ti Cair numa aguinha no meio Rapaziada Nasceu O meu dragão, gente Meu Deus do céu Deixa eu pegar ele aqui, ó Peguei ele no ombro Caramba Rapaziada Eu tenho meu primeiro dragão na série Se liga Que louco E a chuva parou Bem na hora Que o dragãozinho nasceu, velho Vocês viram? Eu acho que a tocha que tava atrapalhando Foi só eu quebrar a tocha Que o meu dragãozinho nasceu, gente Olha que louco, cara Posso andar com ele por aí? Porque eu sou Johnny Targaryen E eu sou o dono de todos os dragões Rapaziada, que louco Vou fazer o seguinte Eu tenho os comandos aqui, ó Stay Aí a gente Ele me segue agora Não, ele tá me escoltando Ah, o Adering Ele tá dormindo agora? Ele tá dormindo agora Gente, que susto, mano Que susto Eu peguei ele na mão E aí Ele fez o maior barulhão, velho Que susto Mas eu tenho O meu primeiro dragãozinho Gente Muito louco Muito louco Na verdade, é o segundo, né Que a gente tem um Drakezinho aqui também Um Drakezinho bravo O Drake tá agoniando O que ele quer fazer? Deixa eu ver Ele quer matar a aranha É, o Drake é um protetonato O Drake é o nosso protetorzinho Tá, rapaziada, agora Com o meu dragão já vivo E ele tá dormindozinho ali O bichinho Esse daqui começa o ciclo de vida dele Gente Então ele sai do ovo Vira um dragãozinho bebê E aí a gente dando aquela comidinha pra ele Ele vira um bebê dragão adulto Na verdade, ele vira um dragão adulto Não um bebê dragão adulto Vou estar levando ele agora Pra nossa base secreta Porque esse dragão não pode ficar vista A solta por aí Enquanto não estiver no servidor Chegamos na base Eu poderia deixar ele aqui No nosso Dragonborn, né gente Só que Eu não quero deixar ele preso Então Vou deixar ele solto Aqui na nossa base Pra ele andar Curiar as coisas Mas ele tá com sono Será que ele só fica acordado à noite? Porque de dia Parece que ele pega pra dormir E ele tá dormindo realmente Deixa ele comigo Pão Acho que ele não come pão Mas ele tava comendo isso aqui, ó Ele comeu Essa carne podre, velho Olha lá Ele comeu, ó Não comeu mais Mas ele comeu a carne podre, gente É É uma das coisas que ele come Mas deixa ele dentro da Dragonborn Ou fora da Dragonborn? E se alguém encontrar minha base? Podem matar ele, né? Ele vai ficar dentro da Dragonborn, gente Dentro da Dragonborn Aê Calma Ah, apertou Gente Ele tá morto? Hã? Ainda Gente Peguei ele O que que aconteceu? Eu bati nele? Eu espero que não, velho Meu Deus do céu Me desculpa, Dragonzinho Me desculpa mesmo, velho Agora Com meu staff de dragão E com meu dragão nascido Eu já posso me considerar O rei dos dragões Aqui no servidor Eu já posso me considerar